O canal Educa Chico de contar-se com a biodiversidade e ecossistemas aqui no Brasil. Um país que tem áreas bem remotas, um país que tem áreas desconhecidas, que tem espécies desconhecidas. Como funciona trabalhar com comunidades locais, com tudo local, para descobrir o que é realmente a riqueza aqui que temos no Brasil. Primeiro, tem Brasil cheio de biodiversidade, como nós sabemos, e uma grande parte desta biodiversidade continua desconhecida. E também tem certas interações entre essa biota, os animais e plantas, e que o povo, em muitas áreas, o povo mora junto, mora dentro de reservas indígenas, reservas extrativistas. Então, existe uma certa relação muito forte entre o povo que mora nestas áreas rurais e a biodiversidade que existe nas terras do governo, fora do governo até. Então, como que a gente trabalha em conjunto para tentar resolver um grande desafio, que é como saber quantos animais, quantas plantas, a condição dos ecossistemas, de uma forma mais preciso e mais profundo, em áreas que é de difícil acesso, em muitos casos, principalmente em Amazônia. e, no fim, eu vou falar mais um pouco sobre outros projetos que estão trabalhando da mesma forma. Isso para dar a vocês uma ideia do poder desse tipo de trabalho. O primeiro trabalho que vou falar é um levantamento que nós fazerem numa área na Guiana Inglesa, na fronteira com Roraima, lá no norte do país. Uma área que tem muito lavrado, tem florestas de várzea, tem florestas em cima de serras, é uma área com serras de mil metros de altura, é uma área com acesso muito difícil. Mas, aí, a gente queria saber como está a situação de biodiversidade nessa área e quais são as relações desta biodiversidade com o pessoal que mora, os moradores aqui nessa área. Primeiro, eu sou ecólogo. Então, se eu quero descobrir não só como estão as condições de uma forma geral, mas eu quero saber de uma forma mais profunda. Eu quero saber quantos animais têm. O que é a densidade de população? O que é o status baseado nestas formas contativas de contar os animais? E a gente cria um sistema de que a gente chama intersecção ou transectos para contar os animais que estão lá fora na mata. Não adianta ficar só numa aldeia, numa comunidade, vendo os animais que estão sendo abatidos pelos caçadores. Você também tem que saber quantos animais estão lá fora, naquelas matas, em cima daquela serra, ao lado daquele rio, lá naquela área alagada, no Pantanal enorme. Você tem que ter uma ideia de tudo isso. Mas esse tipo de trabalho é difícil por causa que fica longe, tem serra, tem tudo alagado, etc. Mas a gente cria uma metodologia bem rigorosa, baseada na literatura, o que é que já existe na literatura científica. Do transectos aqui com a aldeia, e temos vários transectos, linhas, caminhos que a gente abre para caminhar, para contar os animais que nós vamos avistando. Isso é uma forma muito comum de descobrir a biodiversidade de vertebrados. Vertebrados são animais de grande porte, pássaros, dépteos, anfíbios, tudo isso. Então, se a gente tem uma área grande, a roda de uma aldeia, a gente trabalha numa área de 12 quilômetros, uma distância de 12 quilômetros fora da aldeia. E a gente quer descobrir a biodiversidade da área toda, não é só aquela aldeia. Nesse caso aqui, estamos trabalhando numa área de 48 mil quilômetros quadrados. Então, se eu quero descobrir o que é a biodiversidade de uma área de 48 mil quilômetros quadrados. 48 mil quilômetros quadrados é a tamanho do país de Costa Rica. É uma área enorme. No Brasil não é tão enorme, mas quando você fala Costa Rica, o pessoal fica espantado. Essa área é grande. E como é que você vai trabalhar numa área tão grande assim? Para contar um animal com queixada, que caminha muito, catitu, arara, papagai, preguiça. O que é que eles fazem para fazer esse tipo de coisa? Então, se a gente tem uma área aqui, tem umas serras enormes, Enorme não, chega até uns mil metros de altura. Então, há um Pantanal grande aqui, tem ladrado aqui. Então, há uma diversidade enorme de vegetação e biomas. A forma que a gente resolveu trabalhar, foi trabalhar com o pessoal da que mora lá. Os índios. Nos casos, os índios, Makuxi e Mapixana, que é eles que estão ocupando aquela região. E a mesma coisa no lado do Brasil. Na fronteira, no outro lado da fronteira, dentro do Brasil, existe o povo Makuxi e Mapixana, na área indígena, para pousação do sol. Nesse caso aqui, a gente resolveu que este pessoal, mesmo aqueles que são analfabetos, que não sabem ler, não sabem escrever, nunca trabalharem com máquinas, têm a capacidade de fazer esse tipo de trabalho. Isto foi, já começaram nesse ponto. Nós não temos a capacidade de caminhar tudo isso para fazer esse trabalho. Então, vamos procurar o pessoal que mora lá e ver se eles têm a capacidade para fazer esse trabalho. em uma escala enorme. E vamos ver se a gente consegue treinar esse pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem que treinar em 335 índios Makuxi e Mapixana, para fazer o trabalho. E não só a contagem dos animais. Nós também estávamos interessados na vegetação, o tipo de vegetação que você tem lá, como que nós vamos tirar medidas da vegetação. E também, os índios estavam interessados no estoque do carbono. O que é o estoque do carbono que existe na nossa área? Outra coisa que eles têm interesse, como estão as condições dos solos das terras na nossa terra. onde tem terra bom, onde tem terra que nadar para a agricultura. Então, se tudo isso a gente achava que dá para trabalhar com eles, eles fazendo a coleta de material e nós fazendo o análisis de material. Então, se nesse caso aqui, não é só a biodiversidade, também estamos trabalhando com ecossistemas. Os solos, a vegetação, tudo isso. E eles, a gente achava que têm essa capacidade. Mesmo sendo analfabeto. Uma grande parte deles sendo analfabeto. Eu também vou falar um pouco de um projeto que está em andamento agora. Que nós estamos fazendo em Amapá e Pará. No norte. No norte, numa área, uma das áreas mais isoladas no Brasil. Em Amazônia. Está afrontado no mapa, mas tudo bem. É aquela área que faz fronteira com Suriname, Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Aquela região de fronteira, que é uma região cheia de serra, que é muito difícil de acesso. A terra indígena de Tumucumaki fica ao lado do parque de Tumucumaki. Então, estou falando da terra indígena de Tumucumaki, que é bem isolada. Da mesma forma que o parque é isolado. E terra indígena de Trombetas Mapoeira e Namandu Mapoeira. Fica lá perto da estação ecológica de Trombetas, em cima disso. Então, é uma região bem difícil de acesso. E agora, aumentou o tamanho da área. Na Guiana, a gente trabalhava em uma área de 48 mil quilômetros quadrados. Agora, estamos trabalhando em uma área de 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares. 4 áreas indígenas. Áreas que só têm acesso de avião ou de rio, cheio de cachoeira. Então, a gente começa com treinamento. Sempre começam com treinamento. Estamos trabalhando numa área onde ainda existem índios isolados. sem contato com o nosso mundo. A gente entra nessas áreas e dá um curso. Um curso de uma semana de treinamento. A gente treina os índios naquele desenho dos transectos. Os transectos têm que ser assim. Você vai caminhar dessa forma. Você vai fazer dessa forma. Você vai ter um GPS. Nesse GPS, nós vamos colocar os pontos onde aquelas trilhas, há para cruzar aquelas trilhas. Então, estamos treinando todos os olhos dessa forma. A gente fala que você vai fazer avistamentos. Você vai abrir uma trilha na mata. Você pega o GPS para chegar no nosso ponto. Você começa a abrir a trilha. E depois, essa trilha tem que ser de linha reta. Ela tem que ser quatro quilômetros de percurso. Você vai voltar cada mês para perguntar aos animais. Você vai caminhar numa direção só. Você vai ver a vegetação. Você vai falar o que é o tipo de vegetação. Você, quando vê um animal, você vai medir a distância de onde você está até aquele animal. E você vai ter uma bússola. Você vai tirar o ângulo da trilha até o animal. E tudo isso vai permitir nós, como cientistas, que estão em Brasília, calcular quantos animais estão ocupando essa área. Uma vez que você consegue passar as informações para a gente. E a gente fala que nem todos os animais você consegue avistar. Então, se tem alguns animais que nós vamos só trabalhar com rastos ou com vestígios dos animais. Então, se nas mesmas caminhadas você caminha naquela trilha, vai encontrar rastos, vai encontrar fezes. Você anota tudo isso, mas de uma forma bem rigorosa. Não é só anotar no livro. Você vai anotar da mesma forma que o biólogo em anotar com a pessoa que já tem doutorada, vai anotar. Eu não estou falando de aluno de mestrado. Eu estou falando de um nível já de doutorada. A precisão como estão fazendo o trabalho. E aí, como eu falei, uma grande parte deles não sabem ler nem escrever. Então, nós temos que fazer um treinamento como trabalhar com essas ferramentas. Aqui são industriais. Isto é uma bússola assunto. Uma bússola bem particular, bem específica para ser muito preciso na contagem dos animais. Então, se a gente treina eles, como exaste as bússolas. A gente faz um treinamento, mesmo na aldeia deles, como avistar os animais. Ou como que você, então, se esse rapaz aqui, ou está caminhando, ou me viu um animal, fica espantado, está aí a bússola da mão. O outro está caminhando atrás, ou leva o escritor, ou só anota as coisas. O da frente é que vai avistando os animais. Depois, eles tira, como eu falei, a medida do ângulo para ter certinho onde está aquele animal. É o que é o ângulo fora da caminhada que ele está fazendo. E depois, tira a medida com a trena. Se tira uma medida, estamos falando, estamos trabalhando numa área de mata fechada com serra. Então, se o GPS não funciona bem nessas coisas. Então, tudo tem que ser feito à mão. Eles têm a capacidade de fazer tudo isso à mão. E nesse caso, aqui no Pará, Amapá, nós não estamos anotando as coisas num papel. Estamos usando uma plataforma Android, num smartphone, para anotar todos os animais. Todas aquelas medidas que estão fazendo, não passam no papel. Vai direto para o smartphone. Tá? Então, se aqui está o smartphone no plataforma Android. E a gente faz tudo que vai ser anotado, vai ser anotado aqui. Temos mais de 200 espécies de animal com foto. Quando eles vão ao animal, eles tocam no foto. Nem tem que anotar nada, é só foto. Quando eles tirem uma medida, tem os números que aparecem. E eles estão na memória, tem aqueles números e já tocam no número. Então, se tudo, tudo, tudo passa no smartphone. Cada comunidade tem dois smartphones. Se acontece um problema com um, tem o outro. Tá? Aqui, nesse caso, para simplificar o trabalho para eles, a classificação de animais é feito na forma que eles entendem o mundo, na nossa. Para ser bem mais simples para eles e também para ser mais preciso para nós. Então, se a gente não tem répteos, anfíbios, mamíferos, pássaros, a forma que eles trabalham é animais com asa e animais sem asa. Então, se o primeiro panel que aparece, é um animal com asa ou sem asa? Sem asa. Pum. Ele toca. Ou abre outro panel e tem todos os animais, ou tem uma subclassificação com os animais sem asa. Tem aqueles que são perigosos e aqueles que são não perigosos. Ele toca os perigosos. Até chegar no ponto que tem as onças. Aqueles felíneos. E aí, ou tocam no felíne como avistou. Ou, algumas vezes, eles veem em homem. Alguém invadir a área e eles anotarem a passagem dessa pessoa. Ou virem o rastro e anotem isso. Então, se toda a informação vai direto para essa plataforma, não passa para o papel. E o porquê disso? Eu vou falar daqui a pouco o porquê. Incêndios. É a mesma coisa. Temos incêndios. Ou estão caminhando, encontram um incêndio, uma área queimada. Tem incêndio. Pá, estou com um incêndio. Ou tem outra coisa. Área lagada nas casas. Troca o ar e já passa para a frente. Ou abre outro painel, distância com caminhão e como a gente anota aquela distância queimada ou com a lagada. Então, essa plataforma também, nós fazerem na língua deles. Está escrito na língua deles, tá? Esse, no caso do Norte do Pará, temos várias línguas e está tudo, quando é para ler, está em português, está em quatro línguas locais. E o porquê disso? Dá um esforço na cultura deles. Usando a língua própria, quando é necessário ler. Então, dá um grande esforço. Então, você não está só fazendo pesquisa ou fazendo anotação de animais. Também você está apoiando a cultura nos casos. A cultura, a parte escrita. E aqui, a gente acha que uma coisa complicada para entregar um negócio desses, para índios que nunca trabalharem e nem sabem algumas vezes o que é celular, dão uma máquina dessas. Mas eles começam a trabalhar rápido. A gente acha que é difícil, mas não. Eles começam a aprender bem rápido. É até incrível. Primeiro, acho que quando a gente fazerem isso, eu achava que isso é muito difícil. E não foi tão difícil. Para eles aprenderem bem rápido. Comecem a tocar. A gente passa em dois dias, ele que vai na máquina, brincando. Só brincando. Para ver como é os botões, como que a coisa funciona. Outra coisa que a gente faz para simplificar a vida deles, a gente cria estas plaquinhas. Tem placa para cada índio que está trabalhando junto ou pega a máquina e vai escanear aquela placa com que vai trabalhar. A placa está identificando quem é o trabalhador, quem é o técnico que está fazendo o trabalho. Tem outras placas que ficam no meio da máquina. No começo da trilha, quando ele vai para começar o trabalho. Ou passa a máquina e vai escanear a placa no começo do trabalho. A gente aí tem certeza quando começou o trabalho. No fim da trilha, tem outra placa. Ou vai escanear aquela placa, o código entra e a gente sabe que o rapaz realmente caminhou. E temos a velocidade de caminhada, tudo isso. Então, tudo está sendo notado na plataforma. E eles adorem estes brinquedos. Eles achem ótimo. Eles querem trabalhar com essas coisas. Eles são iguais a nós. Gostam de coisa nova para brincar, tecnologia. Então, eles adorem e continuem trabalhando. Fiquem muito focados. Querem resolver tudo. Comecem a conversar entre eles. Um deles quase sempre é o mais esperto. Aprenda rápido e comece a pensar para os outros na língua própria. Então, se vocês já estão formando meios de educação com tecnologias novas dentro da comunidade, isto vai espalhando para fora também, nos filhos e tudo isso. Algumas vezes eles têm as máquinas em casa. E eles cuidem bem dos aparelhos. Eles não vão destruir os aparelhos. Aqui, eu escrevo aqui, vou estar escaneando já a sua placa. Tirando foto e está registrado. Tudo é registrado nessas máquinas. Então, para vocês que trabalham anotando no papel, é muito difícil esquecer, anotar a hora do começo, a hora do fim, a data, se está chovendo ou não. Que os painéis abrem para andar para a frente, você tem que colocar alguma informação. Senão, o painel não anda para a frente. E como que você trabalha com uma máquina desse tipo lá na fronteira com o Suriname, onde não tem energia, não tem nada? Como que você consegue funcionar os aparelhos? Vejam, criaram um sistema com placa solar, que está lá na aldeia, com a bateria de mota, que é muito seguro. Eles deixem a placa solar lá, carregando a bateria da mota. E depois liguem o aparelho na bateria da mota para carregar o smartphone. O aparelho, o que a gente chama em um OVK. Então, temos um sistema, esse sistema está funcionando em Rondônia, em terras indígenas em Rondônia, e já está com seis meses funcionando naquela área de Pará e Amapá, muito isolado, muita chuva, muito úmido e com muita serra. Eu falo sempre na serra, daqui a pouco eu vou falar como que a gente consegue pegar os dados de volta. E também nós fazem o treinamento na floresta. A forma que a gente tem de contar animais e plantas não é a forma que eles usam. Eles sabem muito sobre animais e plantas, mas eles não sabem trabalhar da forma que os cientistas trabalham. Então, temos que fazer um treinamento. Eles são muito bons e sabem muito dos animais e plantas, mas eles não sabem a nossa forma de contar. Então, eles não saem para a mata, tem um treinamento na aldeia e temos o treinamento na floresta. Ou seja, aqui este rapaz tem um pau, é de um metro, ou está contando vestígios. Os vestígios que ele vai contar é só aqui abaixo, numa área de um metro. Eu não posso anotar vestígios aqui nem aqui. Por quê? Para ter uma precisão que é necessária para os biólogos. Tem que ter aquela precisão. E eles conseguem fazer. Isso aqui é a equipe que a gente treinou lá numa comunidade que chama-se Apalaí. Mas isto aqui é a equipe do Tumukumaki. Tá? Imagina o parque indígena, imagina o parque nacional do Tumukumaki. Essa área aqui é o tamanho do parque nacional do Tumukumaki. E estamos fazendo um levantamento da biodiversidade naquela área enorme. Quase do tamanho do parque nacional do Tumukumaki. E já está funcionando. Já está funcionando. Já está com sete meses agora com dados. Eu vou apresentar um pouco dos dados que estão saindo daí. com mamíferos. Nesse caso aqui, com o trabalho do Tumukumaki. não vai dar para vocês lerem. Isto no primeiro mês, só no primeiro mês foi em maio. A gente encontrarem mais de 32 espécies daquela lista que está no ODK. O que significa que no primeiro mês usando estas metodologias, a gente encontrarem 53% dos mamíferos que existem na nossa lista. E vários deles. Alguns tinham muitos avistamentos, outros poucos. Então, num mês só, já temos um monte de informação. Isto sai do ODK. Do smartphone. No smartphone, o rapaz vai para a mata, faz o seu trabalho. Ou volta para a comunidade, demora dez dias para fazer o trabalho. Chega na comunidade, dá um descanso. Um de nós vai, dependente, se é no Tumukumaki ou no Trombetas Mapoeira. No Trombetas Mapoeira, eles levam um dia para sair para uma vila quilombola, onde tem acesso a barco. Um de nós vai lá com o computador e faz um download da informação do smartphone para o computador. Esse download é rápido. O rapaz que faz o download depois vai para a cidade. Nosso caso, a Macapá. Desculpa. Não é Macapá, Macapá, como é que é? Uma cidade perto de lá. E manda a informação para Brasília. No outro dia, já está na Brasília, numa tabela do Excel. Então, em três dias, as informações que foram coletadas lá na fronteira com o Suriname, já está em Brasília, numa tabela do Excel, pronto para ser trabalhado. Você não tem que esperar semanas para aquilo chegar. Você não tem que trabalhar semanas para passar a informação dos papéis para o computador, para o Excel. Já chega tudo prontinho. O que nós temos que fazer é fazer uma limpeza dos dados no Excel. Então, a mesma coisa que nós fazemos já com o passo da informação do papel. Então, a rapidez disso é assim. É rápido. A informação é rápida. Então, isto já está na mão, na mesa do Marcelo, aqui em Brasília, pronto para trabalhar. Aqui, os mamíferos que a gente já tem encontrado. Tem muito. Numa das aldeias, a Numa de Namandumapoeira, o mais comum até agora é aquele macaco-aranha. Isso são os desenhos que aparecem no ODK. Então, se naquela plataforma, onde vem é isso? É esse desenho aqui. Temos, como eu falo, as duzentos e poucas espécies de animal e vários tipos de vegetação, mas cento e poucos tipos de vegetação. Então, as répteas, a gente já encontrarem essa metodologia no primeiro mês só. No primeiro mês só umas quatorze espécies. O que não parece muito, mas, nesse caso aqui, estamos só interessados nos répteos que eles comem. É por isso que parece que está muito pouco. Não é que é pouco. É que isso aqui é só o que eles estão comendo ou estão usando de alguma forma. Se a gente cria mais répteos, a gente deve dar os fotos e eles vêm anotando da mesma forma. Isto aqui é só dados de um mês, mostrando o que é que a gente encontra rapidamente. Como aves, temos uma lista de mais de cem espécies de aves. No primeiro mês a gente já encontrarem 73% dos pássaros naquela lista. Isto há alguns que são os mais comuns, com sentido essa área. E esses 73%, a gente sabe a abundância dos animais que estamos encontrando e o número dos registros. Isto tudo já está saindo. Já vem rápido. Você não espera. Não tem que esperar. Isso é um dos mais comuns na área. E aqui é na área de Namandumapuera, aquela primeira fatumukumaki. Rastros, vestígios. Também no primeiro mês a gente encontrarem muito. Já temos informação daqueles que são pouco avistados, os tatus, os felinos. Esses animais são um pouco avistados. Mas no caso aqui, a gente pega muito. Uma coisa que acho muito importante para vocês saberem, tá? Ele trabalhou muito tempo com queixada. Eu sou uma das pessoas ao nível mundial mais conhecida como especialista no queixada. Com estes dados aqui, a gente descobriu que o queixada desaparecer não existe mais naquela região do norte. Não tem queixada, tá? Da Amapá, de Namandumapuera até a fronteira com Guiana inglesa, não tem mais queixada, tá? Ele falou com colegas na Guiana francesa. Lá na Guiana francesa, também desapareceu queixada. Acabou de falar com o rapaz que é apóstolo do norte, que trabalhou comigo. Também desapareceu queixada na Guiana inglesa. Então, rapidamente, a gente sabe que o queixada desapareceu. Mas por quê? Como assim? Aqui a gente também está acompanhando caça à batida. Só para dar uma noção a vocês do impacto disso, no trabalho da Guiana que já falou, apresentou, durante o nosso trabalho, o pessoal caçou, matou mais de mil queixadas. Em sete meses aqui, eles mataram dois. Tá? Numa área quatro vezes o tamanho daquela da Guiana. E mata fechada, isolada, tudo isso. Então, se o queixada acabou ali. E não foi caça. Estamos trabalhando em áreas onde não existe ninguém. Eles vão para áreas três, quatro dias fora da aldeia. Então, se alguma doença passou naqueles animais ali, que acabou com a população numa área enorme, começa na fronteira com a Guiana francesa. Eu sei que na Guiana francesa desapareceu. Eu sei que um trombete de Mapoeira também não tem. Eu sei que na Guiana inglesa também não tem. Mas antes tinha muito. Temos os dados. E os dados vêm deste público. E porquê desapareceu? Eu acho que a doença foi uma doença, uma epidemia que começou na Guiana francesa, cruzou para o Brasil, entrou naquela área do Tumucumaki, passou e foi na direção de Roraima e entrou na Guiana inglesa. Se você está interessado em doença, em epidemias de animais, e passar doença de animais selvagens para animais domésticos, tem que estar preocupado com essa área agora. Agora, não amanhã. Acontecer agora, tá? E se não era esse tipo de trabalho, ninguém sabia. A gente não sabia. Então, se com aves, a gente... Isto aqui é o nome do Mapoeira. Isto é vestígios, o que está no chão. Então, se mesmo aves que andam lá voando, a gente encontra vestígios. Isto é os mais comunos. Aqui, isto é, depois de sete meses trabalhando nessa área, nas duas áreas, na área de trombetas Mapoeira, a gente já avistar em mais de sete, setecentas animais. E na área do Tumucumaki, mais de mil avistamentos. Para vocês que trabalhem com transecções, transectos, vocês sabem que isto é em números enormes, já. E foi rápido, sete meses. Com vestígios, Tumucumaki, já temos mais de três mil vestígios. E mais de mil em Mapoeira. Então, a informação que você consegue é enorme. É enorme mesmo. A coisa que um, dois, ou três, ou cinco biólogos, ou cinco analistas ambientais, não conseguem recoladrar o estilo de informação. E aqui, isto é uma aldeia, isto é, em Tumucumaki, também a gente sabe onde estão abatendo os animais e a espécie que foi abatida. Tudo isso daquela ODK, daquela maquininha, sai a localização onde os animais forem abatidos. Então, se a gente sabe a área de influência dos moradores naquela local, e quantos animais eles estão tirando da mata. No caso da guiana inglesa, aquele foi de Mapoeira, a gente registrou em 84 mil avistamentos de animais, 48 mil, desculpa, 84 mil vestígios de animais, 48 mil avistamentos e também já contém as frutas. Uma enorme quantidade de informação. Enorme quantidade de informação. E no Brasil, com relação às terras indígenas, a gente nem sabe muito sobre estas áreas indígenas. E a gente tem informação sobre mais de 8 mil animais abatidos. E os estoques do carbono? Será que eles conseguirem tirar medidas disso? Sim! A gente sabe agora, baseado na coleta deles, quanto carbono tem vários tipos de vegetação, incluindo os solos, não só nas árvores e na vegetação, baseado nos dados que eles coletarem. E a gente confirmarem que as medidas que eles tirem, está certas, não estão muito fora do rumo do que os biólogos ou cientistas estão tirando. E com relação à distribuição dos animais, destes animais, aqui, por exemplo, eu falo que antigamente, na nossa região de Guiana, tinha muita queixada. Essas áreas aqui, é tudo ocupado por queixada. E tem áreas sem queixada, mas tinha muito. Isto aqui, a distribuição em azul, é baseado no avistamento, em verde, é baseado nos vestígios. Então, se usando as duas metodologias, a gente sabe que antes do queixada desaparecer, ocupava toda essa área. E agora, três anos depois desse trabalho terminal, não existe mais queixada naquela região. Tá? O poder desse tipo de informação é incrível. É incrível. Vamos falar como que nós usem, como que a gente vai usar esse tipo de informação. Será que a gente pode usar para fazer análises mais profundos? Nosso caso aqui, sim, eu vou dar alguns exemplos. Isto aqui é a nossa área, a Roraima aqui, a Guiana em inglês aqui, a Fronteira aqui. Isto é o tipo de vegetação que ocorre naquela área, baseado no sensoriamente remoto. Mas, aprofundado com dados que os índios colocaram na terra, no chão, tá? Para confirmar que realmente as duas coisas batem certo. Jogando a informação aqui, para vocês que trabalham com modelagem de distribuição de espécies, a gente pega os pontos. Isto aqui é onde a onça pintada foi encontrada. Tá? Isto é tudo onça pintada. Imagina, normalmente é tão difícil encontrar a onça pintada. Mas olha o número de pontos que nós temos de onça pintada. Então, dá para fazer uma projeção, ligar aquela distribuição de pontos, ou tipo de vegetação, e você vê as áreas onde tem muita onça. Onça não tem, que é o lavrado aberto. menos onça, e você cria estas distribuições, usando MagSent ou Renfau, um programa desse tipo aí. Rapidamente, você vê a distribuição, e você consegue identificar áreas onde a mudança, está ocorrendo uma mudança na população da onça. Isto também é trabalho que nós já fazemos aqui, usando aqueles dados coletados para os índios. Indo um pouco até mais profundo, estatisticamente, usando estatísticas muito rigoroso, por exemplo, aqui com ANTA, e informação sobre vegetação, usando um análise de estatística muito bem detalhada, a gente descobre rapidamente que a coisa mais importante com relação à distribuição da ANTA, nesse caso, é a vegetação, e não a caça para o homem, nesse caso. Isso significa o impacto e a influência do homem na abundância das ANTAs. E o que é mais importante, tem a influência na abundância das ANTAs, é a floresta intacta, e não a caça, nesse caso aqui. E também a gente descobre que, nesse caso aqui, a religião dos índios, o xamanismo, tem um poder mais importante que a caça ligada mais à economia. mas que a floresta em si, a floresta intacta, continua sendo a coisa mais importante para aquela área, para a abundância das ANTAs. Então, se estes dados servem não só para a coisa básica de existe ou não, mas serve também para criar modelos de distribuição, abundância, saber o impacto de várias coisas. E até para a ecologia, não só aplicada, mas teoretico. Mas também temos que dar o retorno para as comunidades, para as comunidades entenderem melhor o que é que está acontecendo. O engraçado desse tipo de trabalho, é que uma vez que as comunidades começam a fazer o trabalho, eles já começam a fazer o manejo. Por quê? Porque eles estão caminhando, estão vendo onde tem muitos animais, onde tem poucos, e já começam a usar essa informação para pensar onde que eu vou caçar, ou eu tenho animais perigosos. Num caso, eles descobriram que tinham as onças passando perto da escola e era perigoso para as crianças. No outro caso, eles sabem que as queixadas sempre entram desse lado aqui, cruzam para cá e vão para cá. E que a queixada não vende a terra deles. Como estamos trabalhando com várias comunidades, eles conversam entre eles, e eles veem que a queixada começa aqui em cima, em Vaposa Serra do Sol, cruza o rio e vai baixando para baixo. Uma comunidade só não tem essa informação, mas como eles estão entrando em contato com os outros no nosso treinamento, eles começam a passar essa informação e o manejo comunitário já começa logo. Eles não esperem para essa informação chegar para eles. Então, temos uma dupla, está acontecendo uma dupla. Informação importante para a comunidade, rápido. E a informação chegando em Brasília, rápido. E chega esse ponto que você quer trazer a informação de novo. Estou quase terminando aqui, mas para trabalhar com comunidades, nós temos uma responsabilidade também para as comunidades. Então, o que a gente cria para cada comunidade, há um atlas, por exemplo. Isto aqui é um atlas da comunidade em Apotere. A língua guiana é inglês, é por isso que o material está no inglês. Então, nesse documento tem informação sobre o status das populações dos animais, a quantidade que eles estão retirando. Na caça, mil, dois, três mil quilos. As áreas onde tem mais ou menos animais, a criação destes animais. O status da comunidade, quantas pessoas têm a taxa de nascimento, a taxa de mortalidade, se eles falam a sua língua ou não. Eu tenho uma cópia aqui para apresentar para vocês. A gente cria umas guias também para facilitar a identificação dos animais. Se você trabalha com comunidades, por exemplo, anotando no papel, vai ter uma variação enorme no nome que se usa para os animais. No ODK não existe variação. Sai tudo igual, nome científico, no tabela do Excel. Você não vai ter problemas na anotação errada, tudo isso. Mas, mesmo assim, temos esse guia para todo mundo confirmar que está sendo usado. O guia volta para o uso das escolas. Tem fotos dos animais, o número científico, o número macuxi, o número wapixana, o número local português, no nosso caso de Diana, que vai ter variação. Pode ser cachetu, pode ser cateto, pode ser porcão, pode ser queixada. Então, se a gente dá tudo isso de volta para eles. E a mesma coisa com as frutas. A gente cria um guia das frutas para eles. Esse guia já chega na mão deles na língua portuguesa. Mas, durante o trabalho, vamos incluir os nomes deles. Eles vão anotar os nomes deles próprios. Agora, quero falar um pouco sobre conservação. A Amazónia, principalmente, que é o meu foco aqui, mas acho que não muda muito para o Brasil inteiro. A Amazónia é enorme. Há uma coisa enorme. Como que nós vamos saber a distribuição das plantas dos animais e até onde ocorram estes animais em plantas? Eu estive no Wimpa um tempo atrás e fui conversar com o Bill Magnusson. Eu perguntei ao Bill, Bill, quantos datores você está produzindo em Amazónia? O Bill falou, cinquenta, cada ano. Cinquenta biólogos cada ano em Amazónia? Não, isto é a todos os datores. São biólogos. Quando que você está produzindo? Ah, não sei. Na Amazónia, você pode produzir cinquenta datores cada ano para cem anos e não vai ter datores suficientes para trabalhar nessa região. Você pode trazer mais alguns de Santa Catarina, de São Paulo e não vai ter pessoal suficiente para trabalhar nessa área. Porque a área é enorme e é sem infraestrutura. Mesmo se você consegue levar um doutor aqui ou um aluno de mestrado, ele não vai chegar nessas áreas na terra indígena de Mekumaki. Ele não vai aguentar caminhar em cima de uma serra ou caminhar um dia, dois dias em área alagada até aqui para chegar a um ponto. Então, se temos, no meu ponto de vista, temos que trabalhar com o pessoal que mora nessas áreas, que eles conhecem, não só conhecem as áreas, mas têm a capacidade e têm o conhecimento para andar naquilo tudo. Se nós esperar, só os biólogos, só os cientistas e a produção que eu falei com o Biomagnus, lá do INPA, vamos esperar uns 500 e poucos anos para isso. E em 500 anos, se já conseguem assegurar as unidades de conservação, isto significa que tudo isso vai desaparecer. E vai desaparecer antes dos cientistas chegarem lá. Se nós incluir as terras indígenas e as outras áreas do uso humano nessas áreas, então vamos incluir uma parte ainda maior. Isto aqui é as terras indígenas, tá? Sem trabalhar com essa gente, sem dar um esforço para eles conhecerem esse tipo de trabalho, participar desse tipo de trabalho e ganhar recurso desse tipo de trabalho. Estamos numa situação muito difícil. Vamos estar numa situação muito difícil. Só para dar uma ideia do tipo de resultados que é importante desse trabalho. Não é só para o nosso uso aqui. Tem que dar resultados para as comunidades. Então, se no caso do trabalho na Guiana, que já terminou, isto foram alguns resultados que foram muito importantes para eles. Isto eram coisas que eles querem saber, querem aquela informação para ajudar na vida deles, na vida própria deles. Não para ajudar vocês aqui no Assembleia, mas para ajudar a vida deles. É por isso que eles fazem um esforço. É que encontram o pessoal lá no campo, têm tanto orgulho do trabalho deles, que eles saem na chuva para caminhar dez dias para colocar as informações. E ainda eles próprios querem levar a outra máquina para a cidade. Não querem passar informação para o outro, que coube o risco de vai acontecer alguma coisa. Então, uma vez que eles sabem trabalhar, sabem essas informações, nem todos, eu não vou falar que é todos, mas a maioria tem o orgulho de trabalhar, está ligado, está passando informação, está usando estas máquinas, está usando tecnologia. Então, para mim isso é a única forma que nós temos para seguir essa parte, que é o que nós fazemos com o trabalho da Guiana. Informação que é importante não só ao nível daquela área, mas ao nível nacional e ao nível internacional, ao nível mundial. E para mim, como eu falo, sem esse esforço, a gente vai passar uns 500 ou mais anos sem saber nada da Amazônia. E quando tem os detutores para ir lá, fazer o trabalho, não existe mais. E é isso. Obrigado. O canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto